E, quando um coach fala pra você não fazer supino, ele tá com medo de você romper o peitoral. Mas você não precisa não fazer supino. Você precisa fazer com a técnica certa, estar preparado, bem alimentado e ter tido uma boa noite de sono. São as variáveis que podem fazer com que você se machuque. O cara não dormiu bem à noite, a cabeça do cara tá pensando em outras coisas, o cara tá preocupado. O cara teve uma má alimentação no dia passado e quer fazer com altas cargas. Risco de rasgar o peitoral. Rasgou o peitoral, ficou horrível, cara. Horrível. Acaba com a estética. Esses dias um rapaz veio pra mim, Renato, pô, vou competir, tô felizão, tudo tal. Tirou a camisa, pô, o que você acha? Eu olhei, rasgadaça o peitoral. Ficou um buraco, parece que ele tomou um tiro aqui, ó. Um buraco. Eu olhei... Não tem como recuperar isso. Cara, ele pediu minha opinião. Eu falei assim, querido, esse seu rompimento de peitoral vai acabar com o teu físico. Aí eu falei assim, quando você... Ah, eu tava com uma filha, recém-nascida, rompei o peitoral, não tinha grana pra arrumar. Falei, cara, de verdade, com esse seu rompimento de peitoral, você nunca vai conseguir ser um grande campeão. Porque era um rompimento total. Então tava horrível, tinha um buraco assim. Eu falei, querido, eu tinha que falar a verdade. Dói, né? Mas por quê? Porque o cara tá gastando dinheiro, né? O cara tá gastando dinheiro, gastando saúde e se matando. Lá eu olhei e falei assim, cara, não dá, velho. É um acidente anatômico muito feio, Fico. Então cuidado. É mais por esse medo, então. Você pode fazer...